Milk Tum 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 Milk Tum 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 Na boca do palhaço tem o Milk Tum 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 Milk Tum Esse é o mundo mágico do Milk Tum Tum Milk Tum Tem escovação e tem muita alegria Tem enxaguação e muita fantasia Na boca do palhaço tem o Milk Tum 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 Milk Tum Esse é o mundo mágico do Milk Tum 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 Milk Tum Obrigado.